Em Cuiabá, a Prefeitura liberou, Nayara, a realização de eventos esportivos, profissionais e amadores e também cursos livres de pós-graduação. Ainda, o funcionamento de equipamentos de diversão em feiras. Pois é, Lúcio, essas e outras liberações constam num novo decreto municipal. Mais informações com o repórter Antônio Carlos Silva. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio, Nayara, e é você que acompanha o Jornal do Meio Dia. E o decreto 8.106 da Prefeitura de Cuiabá é da segunda-feira, dia 21. Ele estipula novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Em relação ao toque de recolher, ele continua até o dia 12 de outubro, da meia-noite até às 5 horas da manhã. Shopping centers e comércio varejista podem funcionar das 11 horas da manhã às 10 da noite. em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Bares, restaurantes e similares podem funcionar todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. Distribuidoras de bebidas podem funcionar todos os dias, das 9 da manhã às 11 da noite, mas sem o consumo de bebidas no local. O decreto também trata das feiras livres e gastronômicas. Elas podem ter, a partir de agora, equipamentos de diversão, como brinquedos, pula-pula, carrinhos, mesas e cadeiras, mas com algumas medidas de biossegurança. Mesas e cadeiras só podem ocupar metade da capacidade do local e as pessoas devem ter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre elas. No caso das crianças, acima de 12 anos de idade, devem usar máscaras. Equipamentos públicos e comunitários, como ginásio de esportes, mini estádios e quadras, podem voltar a funcionar. Atividades esportivas profissionais e amadoras também estão liberadas. No caso das quadras e das atividades esportivas, a partir de sexta-feira, dia 25, mas sem público externo, ou seja, sem torcida, sem torcedores. Cursos livres e de pós-graduação. O decreto também libera atividade presencial de cursos livres e de pós-graduação, a partir de segunda-feira, dia 28, mas com algumas medidas de biossegurança. A capacidade por sala de aula, 14 alunos por turma. No ambiente fechado, o ar-condicionado deve ser moderado e deve haver, pelo menos, uma porta ou uma janela para permitir a circulação do ar no ambiente fechado. O decreto ainda determina grupos de risco. Pessoas, por exemplo, com doenças pré-existentes, devem evitar a frequência nesses locais, dos cursos, das atividades esportivas, dos shoppings e também nos locais, como as feiras livres. E todos devem manter as medidas preventivas, inclusive os organizadores dos eventos. Devem, por exemplo, fornecer materiais para a higienização das mãos antes e após as atividades. E todas as pessoas devem continuar ainda usando máscara. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para o Jornal do Meio Dia.